Bom dia, todos e todas. Então hoje a gente vai tratar da política externa dos Estados Unidos na década de 90, no imediato pós-Guerra Fria, guerra contra as drogas, Plano Colômbia, guerra ao terror e a privatização da segurança. Faço só um parênteses inicial, já comentei aqui, mas para quem está nos assistindo, na aula que vem, que vai ser feita, realizada semana que vem, na terça-feira, eu vou tratar da educação militar, o INSEC, Paris Center, mas principalmente o INSEC, Escola das Américas, Comando Sul, e vai ser uma aula bem densa e uma aula longa, relativamente, tá? Porque eu vou tentar mostrar como que essa educação se aplica na prática, a partir de um caso concreto que foi o caso da Argentina, tá? Então, já digo isso para se preparar, porque vai ser uma aula um pouco longa e bastante densa, assim, tá? Então tá, vamos falar sobre pós-Guerra Fria, imediato pós-Guerra Fria, década de 90. E aí a gente tem dois momentos, o primeiro que é a guerra contra as drogas, no imediato pós-Guerra Fria, e depois com o atentado de 11 de setembro, a gente vai ter a guerra ao terror. E a gente vai juntar essas duas questões, a ponto da gente começar a falar da gente, que eu digo, né? Obviamente, o discurso feito nos Estados Unidos a tratar, por exemplo, de narcoterrorismo, tá? E não à toa a gente vai estar falando do Plano Colômbia. Bom, então, imediato pós-Guerra Fria, temos a dissolução da União Soviética, o que que acontece? Os Estados Unidos vai tentar ali se colocar agora num mundo sem a União Soviética, né? Então, num primeiro momento, carece ali de uma perspectiva de, bom, qual é o nosso papel agora? Porque até então o nosso papel era contenção do comunismo, contenção da União Soviética. E agora? Não tem mais isso pra gente conter. O que que a gente faz? Então, inicialmente, a gente vai ter algumas iniciativas, tá? Globais dos Estados Unidos. A gente vai ter, na área econômica, o famoso Consenso de Washington, né? Primeiro, a partir de uma ideia de que, com a dissolução da União Soviética, os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria. Então, isso era um discurso presente, inclusive, na academia estadunidense, né? Com o próprio Francis Fukuyama, o fim da história. Então, assim, acabou esse problema de dois polos ali, duas potências rivalizando entre si. Os Estados Unidos ganhou. E, bom, e agora o que fazer, né? O Consenso de Washington é aquele corpo de diretrizes econômicas, né? Que determinados países, países da periferia, principalmente aqui na América Latina, vão ter que adotar pra conseguir financiamento, empréstimos, enfim, instituições multilaterais e estadunidenses, tá? A gente vai ter também propostas de regionalização, tá? Por parte dos Estados Unidos, a ALCA, a área de livre comércio das Américas, que não foi pra frente, não prosperou e o Brasil teve um papel aí muito importante, né? Colocando questões ali que os Estados Unidos, naquele momento, não estavam dispostos a negociar. Então, não foi pra frente. Mas a gente vai ter o NAFTA, que daí sim foi pra frente, né? Com Canadá e México. Na área ambiental, a gente vai ter a Eco 92 e na área da segurança, a gente vai ter uma tentativa ali de reposicionar os Estados Unidos a partir de um novo desafio, que não mais o comunismo, mas que, ou supostamente, não mais, né? Mas que seria as drogas. Então, assim, isso já vem ali com o Ronald Reagan, perpassa o governo Bush, Bush pai, né? Chega no governo Clinton e essa é uma tônica bastante presente nesses governos. Guerra às drogas, tá? Quando chega 2001, a gente vai ter o atentado de 11 de setembro, né? E as coisas ali vão se complexificar um pouco mais. A gente vai ter agora, na visão estadunidense, uma nova ameaça, que vai ser o terrorismo. E a gente vai ter agora a necessidade, então, de contenção dessa nova ameaça. Então, a gente vai ter a guerra ao terror, com a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão inicialmente, e a invasão dos Estados Unidos ao Iraque posteriormente, tá? Com base nessa série de intervenções, né? De guerras, de guerra ao terror e de intervenção maciça no Afeganistão, mas principalmente no Iraque, a gente vai ter a necessidade de uma estratégia ali militar bastante firme, coesa, com recurso para dar conta de tudo isso, né? E aí que entra a nossa temática que a gente vai tratar hoje também, que é a privatização da segurança, tá? Dentro de um contexto cada vez mais neoliberal, né? E de fortalecimento de iniciativa privada, e de fortalecimento de empresas, de corporações, enfim, nada mais lógico do que num contexto de múltiplas intervenções e guerras, e necessidade de armamentos pessoal, né? Tropas e tudo mais, nada mais lógico que agora contar com empresas para executar o que antes era executado principalmente pelo Estado, tá? A síntese desses dois momentos, então, principalmente aqui na América Latina, vai ser esse combate ao narcoterrorismo, combate às drogas e ao terrorismo ao mesmo tempo, vamos juntar isso aí, pronto, narcoterrorismo. E o objeto que a gente vai analisar, então, vai ser o Plano Colômbia, tá? Então, vamos falar um pouquinho, a gente vai fazer em ordem cronológica, até chegar ao Iraque, depois a gente vai retornar à Colômbia, tá? Década de 90, então, né? Comentei com vocês que a guerra contra as drogas já vinha sendo traçada ali, né? Colocada em pauta desde o governo Reagan, portanto, uma década de 80. As drogas passaram a ser, nesse governo, ser vistas e ser levadas, assim, à população como, de fato, um problema de segurança. Não um problema de saúde pública, mas um problema de segurança. Segurança nacional, tá? E que, portanto, por ser um problema de segurança nacional, a gente precisa de quê? De armas, de exército, do departamento de defesa atuando pra conter, certo? Além de ser um problema de segurança nacional, o foco não está nos consumidores, que seriam os estadunidenses, que são os que mais consomem. Seria nos fornecedores. Daí, o uso de países como Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Então, vamos atacar o problema das drogas como segurança nacional e atacar onde essas drogas saem, né? Atacar no cultivo e não no consumo, tá? Depois, o governo do Bush e Pai, a gente já tratou disso, né? Quando a gente falou do Panamá, ele vai fazer toda aquela cruzada lá contra as drogas, com relação ao Noriega, né? Vai taxar o Noriega como o grande ditador, que é também traficante e tudo mais. Vão prender o Noriega. A gente viu tudo isso, né? Na aula sobre Panamá. E nesse sentido, então, a gente vai ver cada vez mais que todo aquele esforço de se tentar agora colocar no cenário global sem a ameaça comunista, ou pelo menos sem a União Soviética, vai indo para uma direção de guerra às drogas mesmo, tá? Vai tomando esse rumo, né? A gente vai ter uma militarização nessa temática, né? Com a representação de que o governo dos Estados Unidos estaria disposto a utilizar de quaisquer meios, inclusive os militares, para dar conta desse problema, que é um problema de segurança nacional para eles, né? Pelo menos esse é o discurso. Inclusive os militares, então, para atingir seu objetivo em relação ao combate ao narcotráfico. No início da década de 90, ali com o governo Clinton, né? Depois do Bush Pai, a gente vai ter a guerra às drogas e a estratégia andina, tá? Com três características ali. Primeiro, o fortalecimento de instituições políticas dos países chaves na oferta de drogas ilícitas, Bolívia, Colômbia e Peru, em específico. Fortalecimento operacional de unidades militares e policiais encarregadas do combate ao circuito de droga. Então, eles vão estar focando na erradicação de cultivos, na destruição de laboratórios, na detecção de rotas, etc. Vejam que o foco está todo lá, né? Nesses países. E, por fim, o assessoramento militar e policial direto aos países andinos para o desmantelamento de cartéis, em específico na Colômbia, tá? Assessoramento militar e policial. Não à toa, a gente vai estar chamando depois de intervenção sob encomenda, né? Ou por convite. Bom, com relação ao Plano Colômbia, rapidamente, que depois a gente vai voltar, tá? Aí a gente tem o Clinton e o Andrés Pastrana, da Colômbia. Durante esse governo, o Clinton, a gente vai ver que a Colômbia foi, assim, o país mais citado no âmbito do combate às drogas e da guerra às drogas, tá? A gente vai ver que houve uma drástica política migratória com relação a colombianos, uma deterioração da imagem da Colômbia no exterior, em específico nos Estados Unidos. Então, não à toa, começou a se vicular a ideia, né? De que a Colômbia era um país de droga, de traficantes, são as Farx, enfim. Guerrilhas, narcoguerrilhas. Guerrilhas e tudo mais, tá? Durante esse governo, que coincidiu, tá? Com o fim do governo Clinton, durante o governo Andrés Pastrana, que presidiu a Colômbia entre 98 e 2002, é nesse momento que a gente vai ter o estabelecimento do chamado Plano Colômbia, tá? Que era, entre aspas, um plano para paz, prosperidade e fortalecimento do Estado. Em teoria, no plano, era destinado quase 80% de recursos ao investimento social. No plano, né? Obviamente. Seus recursos, então, sendo investidos no social e o restante direcionado ao combate ao narcotráfico, tá? Foi projetado como um mecanismo militar de combate à produção e ao tráfico de drogas ilegais na Colômbia, em outros países da região andina, tá? Obviamente, nesse primeiro momento, o Brasil fica bastante preocupado, né? Porque agora a gente tem aí uma estreita ligação militar entre Estados Unidos e Colômbia com atuação militar, treinamento, envio de equipamentos militares por parte dos Estados Unidos na Colômbia e o Brasil está ali do lado, né? Então, naquele primeiro momento, houve uma certa preocupação de alguns países, entre eles o Brasil, tá? No sentido, bom, até onde isso vai, né? E o que que isso, de fato, vai impactar em termos de espaços aqui de soberania, soberanias nacionais, né? Depois a gente vai voltar à Colômbia, tá? Esse foi o panorama geral. Vamos falar agora um pouquinho da guerra ao terror para depois retornar à guerra às drogas e ver como que isso se junta, né? Nesse segundo momento. Em 2000, então, a gente tem o fim do governo Clinton, tá? E a gente vai ter o sucessor do Clinton, candidato pelo Partido Democrata, o Gore, e pelo Partido Republicano, o Bush Filho, né? Em 2000, tá? O Gore, ele vai ganhar no voto popular, lembram o que aconteceu com a Hillary Clinton, né? Ela ganhou no voto popular, mas não no colégio eleitoral, foi Trump que ganhou. Aqui aconteceu algo próximo, tá? O Gore ganha no voto popular, o Bush ganha no colégio eleitoral. A toda, essa eleição foi muito conturbada, extremamente conturbada. Por quê? Porque a Flórida foi um país, foi um estado ali, chave, tá? E, na época, teve algumas denúncias, tiveram algumas denúncias com relação a eleitores que não conseguiam votar, enfim, em alguns locais. A Suprema Corte foi acionada para fazer a recontagem dos votos e, durante essa recontagem dos votos, a própria Suprema Corte, ela interrompe, né? Olha, não há necessidade, interrompemos a recontagem e, como tinha ficado num primeiro momento, então, dava vitória ali na Flórida para o Bush. E, assim, então, o Bush é eleito dentro do colégio eleitoral, tá? Junto com ele, né? O Bush não acende sozinho. Junto com ele, a gente vai ter a ascensão da direita religiosa, chamada direita religiosa ou direita cristã, tá? É a igreja evangélica que acende junto com o Bush. A gente vai ter a ascensão também dos neoconservadores, que são, que vêm lá desde uma cisão com o Partido Democrata, de uma geração anterior, né? Que era, inclusive, assim, os neoconservadores, quando eles saem do Partido Democrata, eles são trotskistas. E a indignação deles era que o governo estadunidense não estava fazendo o suficiente para conter Stalin. Então, eles eram anti-stalinistas, tá? Acima de tudo. Enfim, aos poucos eles vão trilhando esse caminho aí da direita e agora acende junto com o Bush esses neoconservadores que tinham uma perspectiva já muito antiga, tá? Inclusive, com registros de envios de cartas ao Clinton, de documentos ao governo Clinton, com estratégias de intervenções em alguns países. Então, já era uma agenda antiga, tá? De intervenções em alguns países, inclusive no Oriente Médio. Alguns desses neoconservadores vão assumir postos-chave no governo Bush, o Dick Cheney, vice-presidente do Bush, antigo presidente da Halliburton, que era uma multinacional do setor de petróleo, o Donald Rumsfeld, secretário de defesa, e a Condoleza Rice, assessora de segurança nacional. Todos eles considerados neoconservadores ou falcões também. E a gente vai ter, então, né? Uma política externa, extremamente intervencionista, tá? E com uma perspectiva unilateral, de descrença, de engajamento multilateral, de instituições multilaterais, de descrença da ONU, por exemplo. No sentido assim, ó, a gente tem que intervir, se a gente for intervir sozinho, tudo bem, é isso mesmo. Esse é o nosso papel aqui. E a gente tem esse grupo todo lá no poder agora, e vem o 11 de setembro. Que foi um evento, assim, pra nós nas relações internacionais, todo mundo sabe, né? Que redefiniu tudo, né? Nas relações internacionais. Representa, primeiro, o fim do mito da inviolabilidade dos Estados Unidos. Que até então, em nenhum momento, tinha sofrido, no seu território continental, algum tipo de ataque. Nem mesmo na Segunda Guerra, né? No continente, nunca houve. E agora aconteceu, né? Em 11 de setembro. Em locais simbólicos, né? Então, assim, o Pentágono, o terceiro avião era pra ir pra Casa Branca, as Torres Gêmeas, então, locais simbólicos dos Estados Unidos, né? E daí entra agora essa nova, entre aspas, porque o terrorismo já fazia parte do léxico das relações internacionais, mas entra agora no discurso, na mídia, na TV, a todo momento, né? Esse novo ator, essa nova ameaça aí, que é o terrorismo. Aqui eu coloquei a definição do próprio FBI, na época, terrorismo é o uso ilegal de força de violência contra pessoas ou propriedades pra intimidar ou coagir um governo, a população civil ou qualquer segmento na busca por objetivos políticos ou sociais. Bom, o que acontece com 11 de setembro? Ele vai justificar, ou vai legitimar, a partir desse ataque, tá? Uma agenda que já estava pré-concebida, que já estava escrita pelos neoconservadores. Ó, se antes a gente não tinha uma desculpa, agora a gente tem, né? Pra agir unilateralmente, pra agir preemptivamente e pra agir de maneira militar, agressiva, né? Então se usou, se instrumentalizou dessa ameaça do terrorismo, tá? Pra criar ali discursos de fronteiras de terror, estados terroristas, né? Agora a gente tem, então, o terrorismo meio que substituindo naquele primeiro momento a ameaça comunista, tá? A gente vai ter agora uma desculpa pra expansão dos gastos militares. A gente tinha o combate às drogas, mas, bom, o combate às drogas tinha um certo limite ali de expansão dos gastos militares, né? Porque, até que ponto que isso, de fato, era uma ameaça ao cidadão estadunidense? Agora o terrorismo é. Então, assim, se eles tiverem que bancar por essa expansão maciça dos gastos militares, muito bem, a gente vai fazer isso, porque olha o que aconteceu, né? Então, a gente tem esse novo inimigo, tá? A gente vai ter expansão dos gastos militares, que justifica esse interesse na expansão de recursos pra defesa, né? Nesse complexo militar industrial, tá? Vejam que ali eu coloquei pra vocês uma cena, tá? Do filme Humble, que se agradece aos mujahidins, aqueles que lutaram contra a União Soviética, o União Afeganistão, né? Junto com os Estados Unidos, treinados pelos Estados Unidos, com armamentos estadunidenses, naquele momento, a ponto de receber uma dedicatória num filme Humble. O Reagan se encontrava com algumas lideranças, tá? Deles. E, bom, em 2001, são eles, no Afeganistão, que vão organizar, né? Coordenar a Al-Qaeda o ataque de 11 de setembro, tá? O que que os Estados Unidos vão fazer inicialmente? Depois do 11 de setembro? Num primeiro momento, declaração de guerra contra o Talibã no Afeganistão, contra aqueles mesmos, que antes tinham sido amigos, agora são inimigos. Convocação de aliança internacional, prontamente recebida, tá? Pela imensa maioria dos países. Praticamente todo mundo se sensibilizou, se solidarizou, tá? Punição dos responsáveis no Afeganistão, Al-Qaeda, tá? O Talibã. E dentro dos Estados Unidos houve também uma iniciativa que foi o ato patriota de outubro, no mês seguinte, então, de 2001, tá? Que restringia a liberdade e direitos civis das pessoas por uma questão de segurança nacional. Então, assim, agora a gente pode olhar e-mails, acessar ligações telefônicas. Por quê? Porque a gente precisa acessar esses espaços para saber, enfim, se existe aí alguma ameaça, né? Se existe aí algum planejamento, alguma ameaça terrorista, tá? Então, tratamento mais acirrado contra imigrantes, vocês devem saber, né? Não sei se lembram, porque não passaram por isso, mas devem saber que houve todo um esquema agora de segurança dentro dos aeroportos, que antes não tinha, né? De tirar sapato, tirar cinto, dada, antes não tinha, agora sim. Lei antiterrorismo, então, instalação de tribunais militares de exceção, encarceramento, isolamento de suspeitos e monitoramento de telefones, computadores, e-mails, cartas, tá? Tem um documentário do Baikal Moore, Fahrenheit 9-11, onde ele mostra, inclusive, assim, que alguns grupos eram monitorados, grupos da sociedade civil, tipo assim, um grupo de pesquisa, sei lá, um grupo que estava discutindo alguma coisa da comunidade, enfim, eles eram também monitorados, saber o que esses grupos estão falando aí, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, do que significou, inclusive, dentro dos Estados Unidos. aqui eu coloquei para vocês uma pesquisa feita pelo Pew Research, que depois do 11 de setembro, mais americanos viram a necessidade de sacrificar as liberdades civis para conter o terrorismo. Então, em 97, 29% dos estadunidenses achavam que sim, que é necessário. A partir de setembro de 2001, foram mais da metade, 55%. Então, aprovavam que, né, eu sacrifico a minha liberdade, tá? Então, quer acessar meu telefone, quer acessar meus e-mails, minhas cartas, à vontade, por uma questão de segurança nacional, tá? E a gente tem, então, a guerra ao terror, né, que vai redefinir a política externa dos Estados Unidos, naquele momento, tá? Com uma liderança que era vista ali como uma liderança que concentrava aquelas vertentes ali da direita cristã, dos neoconservadores, né? Então, assim, uma cruzada mesmo, tá? Que foi feita pra, com o discurso de conter o terrorismo numa lógica preto e branco, assim, numa lógica, como eu coloquei aqui parte desse, dessa fala do Bush, ou você está com a gente ou você está com os terroristas, tipo, é isso, né? Ou é nosso amigo ou é nosso inimigo, não tem meio termo, não tem neutralidade aqui possível. Então, a lógica, era uma lógica extremamente rasa, simplista, assim, né? Olha, ou você está com a gente, você é nosso inimigo, ou você não é. É muito similar à Guerra Fria, a leitura da Guerra Fria pelos Estados Unidos. Ou você é capitalista, ou você é comunista. Neutro não dá. Ou você está com a gente, ou você está com a União Soviética. E aí que a gente tem, logo em seguida, né? Do 11 de setembro de 2001, a gente tem a invasão do Afeganistão, como eu disse, com aprovação, né? De um número muito significativo, da imensa maioria dos países, que se solidarizaram com o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. A gente vai ter essa operação Enduring Freedom, Operação Liberdade Duradoura, que foi autorizada pelo Congresso três dias, cinco dias depois, desculpa, não, três dias depois do 11 de setembro, dia 14 de setembro, o Congresso autoriza o uso da força militar contra os terroristas no Afeganistão. O Donald Rumsfeld, um daqueles neoconservadores, né? Que a gente comentou. Ele vai dizer que é para os Estados Unidos, né? E para as forças militares, irem massivamente, né? Ele diz, para limpar tudo, varrer tudo, coisas relacionadas ou não. Dia 7 de outubro de 2001, então, é iniciada a invasão ao Afeganistão, tá? O alvo é o Talibã e a Al-Qaeda, com o apoio do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU aprovou, tá? Como eu disse, estava todo mundo muito solidário. A gente tem rapidamente a deposição do Talibã no Afeganistão, naquele momento. E vejam só, né? As voltas que a história dá, porque agora o Talibã está de novo no Afeganistão. O Estados Unidos saiu do Afeganistão, né? Mais de 20 anos depois. Alguns dados sobre a invasão do Afeganistão entre 2001 e 2021, 20 anos, tá? E aqui vocês encontram nesses documentos, tá? Que são disponibilizados pelo National Security Archives e pelo Washington Post, se eu não me engano, que também vinculou que é o dossiê de Afghan Papers. Alguns dados. 775 mil soldados estadunidenses, né? Atuaram lá no Afeganistão. 2.300 soldados dos Estados Unidos morreram. 1.145 soldados da OTAN morreram. 3.814 mercenários contratados pelos Estados Unidos morreram. Aí a gente já começa a ver a privatização da segurança, tá? Agora não só soldados estadunidenses estão lá lutando ou soldados da coalizão, mas mercenários, né? Indivíduos pagos, treinados para ir lá lutar. Que morreram em número, inclusive, superior aos soldados estadunidenses. 64.124 soldados do Afeganistão morreram. 43.000 civis no Afeganistão morreram. Lembrando que 2.300 soldados dos Estados Unidos morreram. E a gente tem 43.000 civis morrendo no Afeganistão. 42.100 talibãs morrendo, 417 prestadores de ajuda humanitária e 67 jornalistas. Gasto de 133 bilhões de dólares. Boa parte desses gastos com empresas terceirizadas contratadas para cuidar da infraestrutura para além do gasto da guerra em si, tá? Aqui eu coloquei para vocês, esse é um gráfico da Brown University. Tá aqui. É um estudo que eles têm The Cost of War. e eles, assim, quase que mensalmente estão colocando mais dados ali. Aqui, os dados entre 2001 e 2022, o custo de toda a guerra no Afeganistão chegou a mais de 2 trilhões de dólares, tá? E ali eles vão mostrar em que foi, enfim, esse custo. A gente tem a invasão do Afeganistão por parte dos Estados Unidos com todo esse apoio, essa solidariedade internacional, deposição do Talibã, só que não paramos aí, né? A gente vai ter uma outra intervenção, uma outra invasão e uma outra guerra que vai ser do Iraque. Isso tudo porque a gente estava lá com aquele governo sustentado de fato por forças ali, como eu comentei com vocês, que já tinham uma agenda intervencionista pré-concebida, tá? E isso tudo vai culminar no que a gente vai chamar de doutrina Bush. O discurso do Bush em janeiro de 2022 é muito emblemático do que era essa doutrina Bush. Ele vai falar do eixo do mal citando Iraque, Irã e Coreia do Norte, tá? Depois seriam incluídos também Líbia, Síria e Cuba. E a necessidade, quando ele cita isso, né? Ele diz, ó, esses são os países do mal. Então, a gente tem que começar a pensar em como evitar um segundo atentado terrorista, evitar que esses estados possam servir de estados onde grupos terroristas vão se instalar, enfim. Guerra ao terror e aos estados que colaboram com terroristas e armas nucleares como ameaça aos Estados Unidos. Daí a gente vai ter uma série de discursos que vão criando a ideia de que esses estados eles são estados terroristas, de que esses estados ou eles estão ajudando ou eles estão sendo espaço de atuação de grupos terroristas ou são os próprios estados terroristas os seus, as suas lideranças são terroristas, né? E além disso começa a juntar então assim terrorismo determinados estados e lideranças Iraque, Hussein, terrorismo e junto armas de destruição em massa armas nucleares. Então assim, pega tudo isso e tudo que era discurso essa ideia começa a ser gestada, tá? A ponto que a própria sociedade estadunidense começa a se preocupar com um país que até então não tinha preocupação nenhuma, não tinha sido visto, não era visto como ameaça aos Estados Unidos que era o Iraque. Por quê? Porque o Iraque começou a ser colocado como um país terrorista, o Saddam Hussein como terrorista, como um país que tinha relação com o Al-Qaeda o que era completamente o inverso, né? Inclusive de formações religiosas distintas, né? Mas começa a colocar junto isso e que tinha armas nucleares. Então pronto, olha o perigo disso, entendeu? A doutrina Bush vai vigorar ali num primeiro momento porque depois da invasão ao Iraque e do, entre aspas, da descoberta de que não se tinha armas nucleares ali, não se pôde sustentar mais essa doutrina extremamente agressiva, militarista, intervencionista, né? A crítica começou a se avolumar. Quais eram os pilares? Primeiro, a ideia de uma guerra preventiva. Então, olha o perigo disso, né? Vamos prevenir um outro ataque terrorista. Olha o perigo, porque assim, para eu prevenir eu posso, né, intervir em qualquer lugar antes mesmo desse lugar se tornar uma ameaça porque eu estou prevendo que ele vá se tornar uma ameaça. Então já vou preventivamente lá intervir. Unilateralismo. Não sei, Estados Unidos não precisa de ninguém. Vai lá e age sozinho se tiver que agir. Porque afinal ele é o ganhador da Guerra Fria. Essa era a lógica. Ainda muito presente, né? E a ideia de que sendo o ganhador da Guerra Fria, sendo a única potência agora, eles são, eles têm o direito e o dever de zelar pela segurança global. Então eles são encarnados dessa ideia de policial do mundo mesmo. então a paz através dos Estados Unidos, né? Suposta introdução da democracia entre aspas, né? E livre comércio nos países. Então a ideia sempre vai ser vamos levar à democracia. Então vejam só, o Iraque, olha o perigo, está lá com um ditador que está relacionado com atos terroristas, que financia terrorismo, que tem armas nucleares, o que a gente faz? Vamos levar à democracia e vamos salvar os iraquianos. Único caminho para a paz e segurança é o caminho da ação, então os Estados Unidos têm que agir preventivamente. O mundo dividido entre amigos e inimigos, está lá na fala do Bush, ou você está com a gente, ou você está com eles, com nossos inimigos. Projeto abrangente de reestruturação hegemônica e transformação do status quo. Parte 1, invasão do Afeganistão. Parte 2, Iraque. Parte 3 não deu tempo, não teve condições. Bom, Guerra do Iraque, então. Operação Iraque Freedom, liberdade iraquiana, em março de 2003, tá? Enquanto os Estados Unidos ainda estavam no Afeganistão, lutavam no Afeganistão, interviram também no Iraque. Como eu disse para vocês, a intervenção no Iraque precisava ser legitimada de alguma forma. Se utilizou do medo real daquela população com relação ao segundo ataque terrorista, uma possibilidade de um segundo ataque terrorista, grupos terroristas, né? Se instrumentalizou esse medo para criar uma ameaça, que era inexistente, que era o Iraque. e com isso, então, se colocou o Iraque como uma ameaça, como um país terrorista, com uma liderança, que era o Saddam Hussein, disposto a se utilizar de armas nucleares, que supostamente tinha ao seu alcance, para fazer mal aos Estados Unidos e para atacar os Estados Unidos. Então, isso tudo foi, assim, um discurso criado em um ano. Muito rápido. Foi uma construção deliberada de um discurso cujo objetivo era a invasão ao Iraque. Lembrando que essa invasão ao Iraque já estava prevista por vários neoconservadores, antes mesmo do 11 de setembro. E lembrando que quem estava no poder agora nos Estados Unidos era o Bush Filho, que queria, de alguma forma, acabar com o que o pai dele não acabou, que foi o que? Tirar o Saddam. O pai dele, o Bush Pai, foi o responsável pela guerra, foi o responsável, foi a liderança dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo. Que, apesar do Iraque ter perdido para o Kuwait, a reivindicação do espaço territorial do Kuwait e tudo mais, o Saddam Hussein foi mantido, não foi deposto. nessa guerra. Então, a ideia agora é, bom, vamos continuar, finalizar o que não foi finalizado naquele momento. Vamos retirar o Saddam agora. Relação entre Al-Qaeda e Iraque, terrorismo, Al-Qaeda e Saddam Hussein. Então, no mesmo discurso do Bush, ou de secretários de Estado, de Estado, de membros, lideranças do Departamento do Estado, enfim, a gente tinha ali sempre muito presente. Al-Qaeda, Saddam, terrorismo, Iraque, a ponto de que a população vendo aquilo a todo momento, bom, vai internalizando. Inteligência dos Estados Unidos, Departamento do Estado, confirmam que o Iraque tinha armas nucleares, inclusive, vão apresentar na ONU fotos, supostas evidências disso, construção do medo no discurso, criação de imaginários, se usava muito, inclusive, imaginários, assim, a gente não quer uma nuvem de cogumelo aqui nos Estados Unidos, nuvem de cogumelo, uma explosão nuclear aqui nos Estados Unidos, então, assim, remetendo muito a Hiroshima, Nagasaki, enfim, suposto real, risco real imediato, a agência da ONU chega a ir lá no Iraque para ver se eles tinham ou não armas nucleares, de fato, eles voltam e dizem que não, não tem, os Estados Unidos dizem que tem sim, só que esconderam, vocês não viram, e então, é feita essa coalizão, composta pelos Estados Unidos e Reino Unido, mas, obviamente, liderada pelos Estados Unidos, com a missão de desarmar o Iraque das armas de destruição em massa, que supostamente tinha, acabar com o regime de apoio ao terrorismo de Saddam, que supostamente, também, entenderam que tinha, e levar liberdade ao povo iraquiano, liberdade barra democracia. Aqui, eu coloquei de novo uma pesquisa do Peel Research, onde eles colocam que em 2002, a maioria dos estadunidenses entendiam que o Iraque tinha ligações com terrorismo, com grupos terroristas, tá, e que, portanto, justificavam uma ação militar dos Estados Unidos. Aqui eu coloquei o discurso do Bush em 2013, porque, logo que eles intervêm no Iraque, que eles invadem o Iraque, e eles depõem o Saddam, né, e acontece tudo que acontece, o primeiro momento é, ai, nós, nós ganhamos a guerra, né, o primeiro momento é aquele momento de vitória. Não sei se vocês lembram as imagens, o Bush vai até lá, é, todo aquele imaginário, assim, né, do ganhador daquela guerra, ganhou. E, o discurso dele é, é, é assim, né, representa isso, ele diz, a batalha do Iraque é uma vitória na guerra contra o terror que começou em 11 de setembro de 2001, que ainda continua. Então, olha só que maravilha, porque agora eu tenho uma justificativa, assim, perpétua, né, porque agora eu posso dizer que, basicamente, qualquer Estado é terrorista, apoia terrorista e eu posso combater, assim, perpetuamente, porque a guerra ao terror, de fato, acaba quando? Nossa guerra contra o terror está prosseguindo de acordo com os princípios que deixei claro para todos. O uso da força foi e permanece sendo o nosso último recurso. Entretanto, todos devem saber, amigos e inimigos, que nossa nação tem uma missão. Responderemos à ameaça contra a nossa segurança e defenderemos a paz. os inimigos da liberdade não são passivos e nós também não. Nosso governo tomou medidas sem precedentes para a defesa doméstica e continuará a atacar os inimigos antes que eles possam atacar, preventivamente. A guerra contra o terrorismo ainda não acabou, porém, ela não é interminável. Nós sabemos o dia, nós não sabemos o dia da vitória final, mas vimos a mudança da maré. Bom, os Estados Unidos ficou no Iraque, né, nos anos a fio, os seguintes, se ficou na Afeganistão, justamente porque a vitória não foi tão fácil assim, né. Algumas das consequências, primeiro, a dificuldade de estabilizar aquela região, né, virou, virou um terreno fértil para novos grupos terroristas, o próprio Estado Islâmico, tá. Mais gasto com defesa por parte dos Estados Unidos. Mais lucro para empresas de segurança privada, que agora, né, tinha uma guerra interminável. Lugar propício, como eu falei, para recrutar novos terroristas, ganhar força, terrorismo, novos grupos, como o Estado Islâmico. O brasileiro, o Sérgio Vieira de Melo, que trabalhava na CNUR, na ONU, né, ele está lá e ele diz, ele está lá no Iraque, ele diz, olha, os Estados Unidos precisam sair do Iraque imediatamente. Logo depois, ele morre, quando há uma bomba no prédio onde ele estava. Não foram encontradas armas nucleares no Iraque, nunca foram encontradas. Mancha a credibilidade dos Estados Unidos e a razão para a guerra. Então, não à toa, aumenta o sentimento de anti-americanismo no mundo, né, porque primeiro, bom, vocês não disseram que tinha armas nucleares, vocês não disseram que ele era uma liderança terrorista e cadê? As armas nucleares não encontraram, então assim, como é que se vai acreditar, né? Entra, senta, senta, fica à vontade. Bom, e para piorar, a gente vai ter os escândalos de Abu Ghraib e Guantanamo. Daí sim, se a imagem já estava manchada, agora, né, é tingida, assim, de todas as formas. Lembrando, para quem não vivenciou aquilo lá, o que que foi Abu Ghraib, principalmente, porque Guantanamo a gente fala até hoje, né, mas Abu Ghraib meio que caiu no esquecimento. Abu Ghraib foi uma prisão, era uma prisão iraquiana já, antiga, tá, e que os Estados Unidos toma posse, né, dessa prisão e faz prisão dos Estados Unidos no Iraque, tem vigência ali entre 2003 e 2014 chegou a ter 7.500 prisioneiros, era uma prisão bastante grande, né, e começa já no mesmo ano da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, começam a ter relatos de tortura, de encarceramento e de tortura a esses prisioneiros por parte dos militares estadunidenses, tá. Em julho de 2003, Anistia Internacional vai falar sobre isso, em novembro de 2003, Associated Press, e em abril de 2004, daí sim vem a público, porque daí a gente vai ter imagens vinculadas na televisão, na CBS, com esse programa que é muito visto nos Estados Unidos, que é 60 minutos, tá, e ali, imagina, passando em cadeia nacional, as imagens, não tinha mais como agora esconder o que estava acontecendo. a gente vai ter fotos, vídeos de tortura, de abuso, de humilhação, violação dos direitos humanos por parte de quem estava lá supostamente para levar liberdade e democracia. Então, a gente vai ter desde aquela foto ali, o prisioneiro está segurando fios que estavam com corrente elétrica, inclusive na genitália, tratamentos humilhantes, desumanos, né, enfim, 11 militares foram condenados nos Estados Unidos após forte pressão, né, aqui eu coloquei uma entrevista que saiu até recentemente, 2018, de um desses, ele diz, tinha ódio de mim mesmo pelo que aconteceu ali, relata soldado americano que trabalhou na prisão iraquiana de Abu Ghraib. E a gente vai ter o Bantanamo, que também foi a outra mancha assim, de credibilidade dos Estados Unidos. Para começar, aqui a gente está falando de uma base naval, né, dos Estados Unidos que fica onde? Em Cuba. Então, assim, começamos aí, né, a localização disso em Cuba. Uma base naval dos Estados Unidos, lembrando que essa base é desde a época de que os Estados Unidos, entre aspas, ajudou o Cuba na sua independência e assim como recompensa, ele ficou com esse espaço, né, para ele, que ele próprio se deu, obviamente, né, porque Cuba até hoje diz que é apropriação, e vai fazer ali uma prisão para os prisioneiros da guerra ao terror. e olha só que interessante, porque agora eu tenho uma prisão só para receber prisioneiros da guerra ao terror, que não é no continente, não é dentro dos Estados Unidos, ninguém consegue chegar lá a não ser com a autorização dos militares, porque é uma base militar. Então, assim, eu estou colocando esses prisioneiros ali sem qualquer ligação com o mundo externo, porque ninguém pode chegar ali, a não ser que tenha autorização. Então, eu limito o acesso, inclusive, a advogados, a mídia, ninguém chega ali, uma base secreta, praticamente, tá, onde esses indivíduos ficam completamente isolados. Então, não é à toa a escolha de Guantanamo para receber esses prisioneiros de guerra. Esse campo, então, de detenção funcionou em Guantanamo, chamado Campo Delta, tá, de 2002 até hoje, é, usado para manter prisioneiros de guerra ao terror e manter indivíduos, entre aspas, extremamente perigosos, tá. agora a gente foi ver, né, o que que de fato ocorre, ocorreu, né, foram 780 suspeitos, suspeitos, suspeitos porque, assim, não houve julgamento, não houve processo. até hoje são suspeitos. Afegãos, sauditas, paquistaneses, iemens, vejam que 80% deles, desses prisioneiros, no campo delta, no Guantanamo, não foram capturados por tropas dos Estados Unidos, em combate, não foram. foram capturados por afegãos e paquistaneses em troca de recompensas. Então, assim, e às vezes sem evidências materiais, né, então, veja, eu posso dizer que o meu vizinho, olha, tem atividades suspeitas, acho que é terrorista. E vou pegar ele e vou entregar e ainda vou receber uma recompensa. alguns desses prisioneiros eram menores de 18 anos. Quando as críticas começaram a se avolumar do tipo, olha só, eles estão lá isolados, ninguém consegue acessar eles, quem são esses prisioneiros? Sequer se tinha uma lista desses prisioneiros, quem são eles, por que que eles estão lá e qual é o processo judicial que está sendo dado a eles? Onde é que estão os advogados? não, não se tem, nada disso, tá? Por quê? Porque daí o governo dos Estados Unidos disse, veja só, a gente não precisa informar tudo isso, porque eles não são prisioneiros de guerra comuns, aqueles que estão com seus direitos previstos na Convenção de Genebra. Na Convenção de Genebra, diz ali que todo prisioneiro de guerra tem que ser tratado de forma humana, não pode ser torturado, não pode ser assassinado enquanto está preso, não pode ser torturado, ele tem que ter um processo judicial ali justo, nada disso aconteceu ali. E daí o governo dos Estados Unidos vai dizer, olha, não precisa, porque eles não são prisioneiros regidos pela Convenção de Genebra, porque eles não são prisioneiros de guerra, porque eles não estão representando um exército de um país. Eles não, eles são algo que ninguém previu, então não tem convenção nenhuma do direito internacional, eles estão à margem de qualquer legislação, estão na margem, bom, a gente pode fazer o que a gente quiser basicamente, né, eles não têm proteção nenhuma, em lugar nenhum, porque eles são terroristas, tanto é que eles vão chamar de combatentes sem lei, unlawful combatants, eles são combatentes sem lei, não tem lei, então a gente pode sim encarcerar eles indefinidamente, para sempre, a gente pode sim não fazer um processo judicial, para ver se eles são culpados ou não, e a gente pode sim negar acesso ao advogado, a gente pode torturar, porque são combatentes sem lei, são terroristas. Bom, abuso e tortura nos interrogatórios, né, a Anistia Internacional vai chamar de Agulag dos nossos tempos, o governo Obama é eleito depois com a intenção de fechar Guantanamo, mas não consegue, e veja, a gente tem esses suspeitos lá, presos, sendo torturados, anos a fio, e fazer o que com eles? Essa foi a dificuldade do governo estadunidense, fazemos o que com eles agora? A gente vai incorporar eles na nossa sociedade? A gente vai enviar eles para os seus países de origem? Veja, se antes eles não eram terroristas, bom, agora, então, vão sair daqui provavelmente sendo, pelo menos, com uma raiva muito grande dos Estados Unidos, né, então, o que fazer com eles? aqui coloquei para vocês, aqui coloquei para vocês, só a parte inicial, de um livro que está traduzido no português, se não me engano, pela Companhia das Letras, que é de um desses prisioneiros, é o Diário de Guantanamo, que ele escreveu ainda lá, e é um livro muito duro, assim, muito potente, porque ele vai relatando, assim, o sofrimento dele, e desde o momento em que ele é preso, sem saber exatamente por que estava sendo preso, e como que isso levou ele a uma prisão indefinida, sem direito a advogado, sem direito a se defender contra acusações que sequer ele sabia, que acusações eram aquelas, então, eu coloquei aqui só uma cronologia, depois que vocês quiserem ler, que é a cronologia que ele apresenta no início, até ele chegar no Campo Delta, aqui coloquei mais alguns dados para vocês, da Brown University, The Cost of War, aquele projeto deles, a consequência, né, do custo das detenções e interrogatórios, depois do 11 de setembro, por números, então, 20 anos, o tempo que o campo de Guantanamo tem operado, isso aqui é de 2022, de 2022, 39 os indivíduos que ainda estavam em Guantanamo, isso é de janeiro de 2022, 27 desses, 39, estavam lá sem nenhuma acusação formal, 780 o número de homens e crianças e meninos, que foram feitos prisioneiros pelos militares estadunidenses em Guantanamo, desde 2002, 540 milhões de dólares por ano, gasto por cidadãos estadunidenses, em seus impostos, para a detenção desses prisioneiros em Guantanamo, 119 o número de indivíduos subjugados à detenção interrogatório da CIA, e 0 o número de oficiais estadunidenses que foram indiciados por tortura, ninguém, né, obviamente. Bom, aqui o custo da guerra ao terror, de modo mais geral, orçamento desde 2001, 8 trilhões, sem contar os juros decorrentes de empréstimos, mais de 920 mil mortes, né, que se calcula, da guerra especificamente, o número de mortes indiretamente, isso é incalculável, o número de pessoas que morreram por enfermidades, por fome, por deslocamentos forçados, enfim, isso a gente não tem como sequer mensurar, mais de 327 mil civis morreram diretamente durante o conflito, Irã, desculpa, Iraque, Afeganistão, né, a guerra, o terror, de modo geral, 38 milhões de pessoas refugiadas ou deslocadas, atuação dos Estados Unidos em 85 países para conter o terrorismo, Iraque, Afeganistão, Síria, Iêmen, Paquistão, entre outros, necessidade de mercenários, portanto, e de empresas de segurança, para fazer isso, porque Estados Unidos sozinho não tem efetivo militar para dar conta de 85 países, então conta com quem? Com empresas, que vai dar lucro para quem? Para essas empresas, lembra que a gente comentou uma liderança dos contras que disse a guerra é um negócio? A guerra é um negócio, não dá para parar depois, aqui, aqui, coloquei para vocês alguns desses países, deslocamento de população, né, desses países, aqui, a quantidade de equipamentos militares transferidos para agências, né, de segurança, de segurança, então, antes do 11 de setembro, 27 milhões, depois do 11 de setembro, 1,6 bilhões, aqui coloquei para vocês investimentos nos Estados Unidos no Afeganistão, 946 bilhões de dólares, sendo que, 86% desse investimento, tá, 816 bilhões, foram para a defesa dos Estados Unidos, 130 bilhões, o restante, portanto, tá, os 14%, foram para o Afeganistão, para onde que foram no Afeganistão? Foram para construir escolas, ajudar pessoas, dar comida, saneamento, não, 83 bilhões foram para forças de segurança afegãs, que lutavam junto com os Estados Unidos, aliados, 10 bilhões para operações contra drogas, ó, guerra contra as drogas, 15 bilhões foram para agências dos Estados Unidos, que operam no Afeganistão, 21 bilhões foi para apoio econômico, apoio contra terrorismo, entre outros, tá, e menos de 2%, então 1%, a gente está falando, foram para a infraestrutura básica, ou para a diminuição da pobreza, vejam que na maioria dos casos, o recurso sequer sai dos Estados Unidos, sequer sai dos bancos estadunidenses, porque ou ele fica dentro da defesa estadunidense, ou ele fica para empresas estadunidenses, que estão lucrando com isso, eu sempre falo desse livro, porque foi um livro que eu li assim, muito por acaso, achei interessante, assim, a contracapa, nunca tinha ouvido falar, achei num sebo lá, enfim, comprei, mas é excelente, porque é de uma, de uma, ela vai trabalhar lá, dentro de organizações não governamentais, dentro do Afeganistão, e ela vai evidenciar lá, que todo aquele recurso, que é passado na mídia estadunidense, como recursos enviados para o Afeganistão, não chega no Afeganistão, porque fica dentro dos bancos estadunidenses, porque são enviados para empresas estadunidenses, que vão atuar lá, por exemplo, assim, tantos milhões de dólares, foi encaminhado para a educação, dos afeganos, de meninas e meninos, no Afeganistão, daí vão ver, esse recurso, foi enviado para uma empresa, uma gráfica, dentro dos Estados Unidos, que fez livros, para serem distribuídos em escolas, só que esses livros, sequer, contemplavam questões, muito específicas ali, sociais, religiosas, dessa população, então, não foram usados, mas, foi pago, para uma empresa estadunidense, entendeu? Então, ela vai evidenciar ali, como que, de fato, os recursos nunca chegaram lá, para bem da população, né? Enfim, fica a dica. E daí, a gente chega, então, nas empresas militares, e de segurança privada, Que a Brenda sabe muito bem, sobre isso. A gente está falando de um mercado de guerra, né? A gente precisa, agora, de equipamentos militares, a gente precisa de indivíduos, lutando essas guerras, em 85 países, a gente precisa, a gente precisa, exportar esse modelo, inclusive, tá? Então, a gente tem mercado de guerra, a gente tem uma política implementada, e uma razão de mundo mesmo, implementada, né? No globo inteiro, que é o neoliberalismo, e a gente tem guerras, guerras, no plural, né? Intermináveis, porque guerra ao terrorismo, é isso. interesses corporativos, com lucro de acionistas, tá? E a gente vai ter a ascensão, não a emergência, porque elas já atuavam, mas a ascensão vertiginosa, dessas empresas militares, segurança privada, tá? Aqui eu coloquei para vocês, algumas citações do Singer, onde ele diz, As empresas de segurança privada, são organizações, que comercializam, no setor de serviços, intrinsecamente ligados à guerra, são corporações, que especializam, no fornecimento, de habilidades militares, incluindo, operações táticas de combate, planejamento estratégico, coleta e análise de informações, apoio operacional, treinamento de tropas, assistência técnica militar. Tudo que, o Departamento do Estado, não consegue mais dar conta, olha que bom, temos, agora, empresas que vão nos apoiar, vão nos ajudar, nesse sentido, e de quebra, ainda gerando lucro, para esses acionistas. E olha só, os acionistas, podem ser, os próprios, antigos, militares. Hoje, as, empresas, militares, segurança privada, representam, a evolução, de atores privados, na guerra. O fator, analítico, crítico, é a sua, moderna forma, corporativa, de negócios. Essas empresas, são organizadas, hierarquicamente, em empresas incorporadas, e registradas, que negociam, e competem, abertamente, no mercado internacional, vinculando-se, a participações financeiras, externas, recrutam, com mais, com mais eficiência, do que seus, predecessores, e fornecem, uma gama, mais ampla, de serviços militares, para uma, uma variedade, número maior, de clientes. O corporativismo, não apenas, distingue, essas empresas, de mercenários, e outros, empreendimentos militares, privados, do passado, mas também oferece, certas vantagens, tanto em eficiência, quanto em eficácia. Aqui eu coloquei para vocês, é uma, é uma imagem, do próprio Singer, tá? As firmas de apoio, militar, as firmas, de, 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 é, né, mas assim, de treinamento, né, de consultoria, consultoria militar, e depois, empresas, de, que dão mesmo, né, serviços militares, que, que provem serviços militares. Bom, por que que a gente vai ter, um número muito maior, por exemplo, de mercenários, e de afegãos morrendo, no Afeganistão, do que, de soldados estadunidenses? Porque agora a gente tem essas empresas, né, executando esse serviço. Então assim, a gente pode colocar, esses mercenários, em situações de risco. Porque eles são pagos para isso. E a, o impacto, para o governo estadunidense, para a população estadunidense, é muito menor. Agora eu não tenho um monte de soldado morrendo. Eu não vejo essas mortes. Como eu vinha, como eu via, por exemplo, no Vietnã. Agora eu não tenho. Porque agora, quem está morrendo, são os terceirizados. São aqueles contratados para isso. São, é como se fossem, é como se fossem vidas, que, valem menos. São da periferia. E são da periferia. E são. porque essas empresas privadas trabalham, recrutando indivíduos da periferia, para ir lá lutar suas guerras. Então, mão de obra barata, qualificada, é qualificada, porque os próprios Estados Unidos treinam. Foi o que aconteceu na Colômbia. Então, é qualificada. Eles treinam. E é dispensável. Depois que eles treinam, eles vão lá executar o serviço, ganhar por isso, e morrer por isso. Aqui eu coloquei para vocês, vejam, dados que foram apresentados no Congresso dos Estados Unidos, em 2011, tá? Para os congressistas, nos Estados Unidos, tá? Aqui é um número, de, assim, mercenários, agora, não se usa mais, né, o termo. Se usa um eufemismo, que é, contratados de segurança, tá? São mercenários, mas fica mais bonito a gente falar contratados, Security Contractors. Fica um nome, mais assim, corporativo, né? No Afeganistão, por nacionalidade. Daí, aqui vocês vão ver que, é, o número de contratados, tá? 250, estadunidenses contratados, versus 17, mais de 17 mil, afegãos contratados, para lutar essa guerra. É, o número de, é, 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 países, de contratados de outros países, da periferia, 712, tá? E aqui, não sei se dá para vocês verem, é, ali tá os gráficos, tá? É, Afeganistão versus estadunidenses, não à toa são esses contratados que mais morrem, né? É, aqui no Iraque, tá? A mesma coisa, o número de americanos, de estadunidenses, 919, número de iraquianos, 563, mas, o número de contratados, da periferia, de mercenários, mais de 7 mil, quase 8 mil, tá? De novo, isso tudo foi apresentado para o Congresso, dos Estados Unidos, tá? É, aqui eu coloquei alguns links de algumas reportagens, tá? Falando como que, para além de atuação externa, essas empresas, de segurança privada, elas estão tão grandes, e tão fortes, com tantos recursos, e com tamanha atuação, se profissionalizando, entre aspas, tanto, que elas estão sendo, é, contratadas, para segurança pública, dentro dos Estados Unidos. Então, olha só, agora sequer o Estado, fornece segurança pública, agora a gente privatiza até isso. Lembra? Né? Estado neoliberal, enfim, a gente privatiza isso, a segurança pública. Então, aqui, eu coloquei esses três links para vocês, é, o terceiro fala sobre, a maior empresa de segurança, dos Estados Unidos, a Light Universal. Eu coloquei aqui para vocês, uma frase, que tem nesse terceiro link ali, a Light Universal, é, a maior empresa americana, que você, o estado unidês, né, que você nunca ouviu falar, com 800 mil empregados, globalmente, 300 mil, nos Estados Unidos, é a terceira maior empresa, empregatícia, dos Estados Unidos, depois de Walmart e Amazon. Mas, ninguém ouviu falar, né? É, eu também fiquei com essa cara, Angela. aqui coloquei para vocês, que saiu recentemente, ano passado, é, empresas de segurança privada, vem demanda, na guerra da Ucrânia, é claro, a guerra é um negócio, lembrando. Muito bem, falei dessas empresas, de segurança privada, falei que, são empresas, que, treinam, inclusive, é, mercenários, em países da periferia, para lutar, guerras, de países centrais, né? E a Colômbia, faz parte disso, tá? Dentro do plano Colômbia, fez parte disso. É, logo depois do governo Pastrana, a gente vai ter o governo de Álvaro Uribe, de 2003 a 2010, a gente vai ter, o aprofundamento, desse plano Colômbia, da cooperação entre Colômbia e Estados Unidos, é, para vocês terem uma ideia, a Colômbia, é um dos poucos países, né? Aqui na América Latina, que faz declaração explícita, de apoio à guerra, ao Iraque, é, e, a partir dessa política, de segurança democrática, entre aspas, né? Essa cooperação, entre ambos os partidos, a gente vai ver que, haviam três objetivos, Primeiro, consolidação do território nacional, portanto, o papel das forças armadas, e desmobilização dos grupos paramilitares, que seria quem? Farx, tá? Eliminação do narcotráfico, políticas de fumigação das zonas de plantio e de combate, pelo exército, aos grupos de narcotraficantes, tá? Então, de novo, o papel aí, muito importante, é, de armas, de armamentos e de pessoal, para isso, e proteção das fronteiras, acordo com os países vizinhos. Colômbia vai conceder bases militares para os Estados Unidos, em 2009, é, instalação aérea, exército naval, daí, chamada, intervenção sob encomenda, né? Tipo, ó, por favor, venham, tá aqui, uma base militar para vocês. A decisão foi revertida, no ano seguinte, com uma nova presidência, né? do Juan Manuel Santos, tá? E aqui, coloquei para vocês um link, que tem no National Security Archives, especificamente sobre, essa, cooperação Estados Unidos e Colômbia, no projeto Colômbia deles, tem muitos dados, bem interessantes, tá? É, a ideia de intervenção sob encomenda, veio primeiro, com um texto da Tickner, é, que é professora lá na, na Colômbia, né? Em 2007, e ela vai, é, tratar do plano Colômbia, vai evidenciar como, né? Não só ela, mas isso, ficou muito claro, assim, como que, se trata de uma dimensão, que é transnacional, e que inclui, setores empresariais, meios de comunicação, think tanks, zongs, e também uma dimensão regional, no sentido de que, isso, querendo ou não, vai impactar também, países vizinhos na Colômbia, daí a preocupação muito grande, no primeiro momento do Brasil, né? Mas também Venezuela, Equador, porque a gente está falando ali, nas fronteiras também, Tráfico de armas, drogas, migrações, segurança, e receio de que essas ações, combinadas entre Colômbia e Estados Unidos, chegassem na nossa fronteira. A gente vai ter um lobby político, muito pesado, muito forte, do empresariado nos Estados Unidos, durante o processo de aprovação dos recursos, econômicos para o Plano Colômbia, por que será? Porque iam ganhar muito recurso com isso. Empresas como United Technologies, Textron, Lushin Martin, Sirotsky, enfim, Bell, Dyn Corp, que a Brenda trabalha, entre outras, atuaram nesse processo de lobby, para que o Plano Colômbia, enfim, saísse do papel, se efetivasse e tudo. Por quê? Porque elas trabalhariam também lá na Colômbia, vendendo equipamentos, vendendo expertise, vendendo consultorias, treinamentos, iam fazer muito dinheiro com isso. comércio de armas, fabricação de helicópteros, radares, serviços de satélite, treinamento de pessoal, para tarefas de inteligência, manutenção de aparelhos aéreos, para fumigar áreas de cultura da Folha, de Coca e de Papola. Esse tipo de lobby político e empresarial, é uma espécie de terceirização de interesses, mantém uma ligação estreita com os representantes políticos e com as empresas. Aqui coloquei o gasto econômico, militar e militar na Colômbia, entre 96 e 2016, sendo The Guardian. E os resultados, redução de fato do cultivo de coca, no sul da Colômbia, mais de 50%, não consegue interromper o tráfico para os Estados Unidos, 95% da cocaína consumida nos Estados Unidos, ainda tem origem colombiana, segundo esses dados aqui da BBC. E daí, segundo o próprio presidente da Colômbia, Santos, em 2012, quanto mais bem sucedidos nós somos no combate às drogas, mais sobe o preço da cocaína em Los Angeles e Chicago. E mais atraente se torna o negócio do tráfico, entendeu? Por óbvio, oferta e demanda. E o consumo não está baixando, só crescendo. Então, assim, não dá certo. uma perspectiva militar de segurança de guerra às drogas. Não é aí, não é no fornecimento. Cultivo de coca em hectares, entre 94 e 2014, há uma caída, mas depois a alma começa a subir novamente. O governo, então, que vai suceder, Uribe, o governo Juan Manuel Santos, de 2010 a 2018, ele vai iniciar um processo de paz, tá? Com, inclusive, com as Farx, né? Não sei se vocês lembram disso, mas tem todo o papel de Cuba envolvido do Papa, foi um processo que contou, assim, com outros países e representantes e lideranças, né? E se dá, primeiro, com o desengajamento da aliança com os Estados Unidos. Não dá para falar em paz se a gente tem lá alguém que está preconizando a guerra, né? Então, o primeiro ponto é, vamos nos desengajar dos Estados Unidos. A gente vai ter o texto de Havana, né? O primeiro acordo de paz com as Farx, redigido lá em Havana, em Cuba, depois de quatro anos de negociação, apoio da ONU, apoio de lideranças nacionais. a gente vai ter um plebiscito em 2016 para aprovar o acordo e daí a gente vai ter, assim, uma polarização na sociedade porque se utilizava, inclusive, de mídia para dizer, para votar sim ou não. Sim, pelo processo de paz, pelo acordo, e não, pelo não processo de paz, pelo acordo, por mais irreal que seja. e esse não era capitaneado muito pelo Uribe. A gente pode entender também por essa manifestação de manutenção, tentativa de manutenção de garras-drogas. Iniciada, capitaneada pelos Estados Unidos, né? Porque gerava lucro para determinados indivíduos e empresas ali é claro. Aqui eu coloquei uma frase do Santos onde ele diz todo pacto de paz é imperfeito porque se trata precisamente de um pacto em que ambas as partes têm que ceder, né? Tem que fazer concessões, mas sabemos que o que conseguimos é o melhor possível. Eu prefiro um acordo imperfeito que salve vidas a uma guerra perfeita que continue semeando morte e dor em nosso país. Uribe, Estados Unidos e lobby empresarial vão votar pelo não porque justamente a guerra representa lucro. É um negócio. Depois a gente vai ter a presidência então do Ivan Duque Marques que retorna ao engajamento com os Estados Unidos. Ele próprio circula muito nos Estados Unidos, né? Formado em Harvard, antigo representante do Banco Interamericano Plano de Desenvolvimento, recebeu apoio do Uribe. Aqui eu coloquei após votar nesse domingo Uribe disse que Duque era a melhor garantia de que a Colômbia não se tornaria uma vítima do socialismo destrutivo, fazendo referência à crise da vizinha Venezuela. Então assim, não vamos fazer da Colômbia uma Venezuela. Daí ele ganha, né? E há esse alinhamento de novo com os Estados Unidos durante o governo Trump. inclusive com uma retomada do Plano Colômbia em 2020 chamado Plano Colômbia Cresce. Aqui coloquei para vocês, já estou me encaminhando para o fim. Aqui coloquei para vocês algumas perspectivas do Plano Colômbia de setores empresariais e mesmo do Departamento de Estado. Essa aqui é uma a U.S. Global Leadership Coalition. É uma coalizão de uma organização que concentra ali grandes empresários nos Estados Unidos e membros que circulam no Departamento de Estado. E ali eles vão ter sobre o Plano Colômbia a história o desenvolvimento de uma história de sucesso. Eles vão dizer tudo o que deu certo enfim de uma perspectiva muito positiva do Plano Colômbia. Aqui continua, tá? Coloquei o que eles o que tem lá na página deles assistência externa dos Estados Unidos à Colômbia benefícios aos Estados Unidos e à América Latina do Plano Colômbia e daí traduzi essa última parte aqui pra vocês que é do antigo secretário de defesa Robert Gates em 2010 onde ele fala em apenas alguns anos a Colômbia alcançou uma transformação formidável de fato histórica na arena da segurança que poucos pensaram ser possível de uma nação refém de organizações de tráfico de drogas entre parênteses Farx é isso que eles estão chamando e de grupos militares para um país rapidamente se tornando pivô da segurança e da prosperidade na América do Sul. Bom então vamos ver essa exportação da segurança a Colômbia por ter sido por ter tido efetivo né militar treinado mas também de segurança pública treinado pelos Estados Unidos vai vai ter um um número bastante grande de indivíduos engajados tá na guerra às drogas na guerra ao terror na guerra contra guerrilhas em ações paramilitares enfim e o que fazer com esses indivíduos agora que são bem treinados né e que buscam oportunidades de trabalho então vamos colocar eles vamos empregar eles nessas empresas de segurança privada que vão pagar às vezes até mais do que eles ganham nas forças armadas colombianas e eles vão trabalhar para essas empresas e daí a gente começa a ver essas relações assim né como que a segurança de fato se privatizou veja não é que o Estado deixou de ter forças armadas ele continua tendo por óbvio e ele não vai deixar de ter mas agora ele conta também com empresas desempenhando esse papel e com mercenários muito bem treinados que são mão de obra barata e mão de obra dispensável eles podem ir morrer o soldado estadunidense é mais difícil fica mais complicado porque daí o governo vai ter que prestar contas para a sociedade mas aquele colombiano não aqui coloquei então a exportação da segurança coloquei algumas citações do do PER no livro dele sobre empresas de segurança né e segurança privada na América Latina de 2012 ele diz os departamentos de Estado e de Defesa dos Estados Unidos contrataram empresas de segurança privada para realizar atividades de ajuda militar e policial dos Estados Unidos a Colômbia por exemplo Telford Aviation apoiou questões de logística para aviões de reconhecimento ITT ARINC são responsáveis pela estação de radar em 2006 a Chenega Federal Systems era responsável por manter um banco de dados de inteligência e a Oakley Networks era responsável pela vigilância da internet depois ele vai falar também começando com a implementação do Plano Colômbia particularmente desde 2002 os departamentos de Estado e de Defesa dos Estados Unidos contrataram um grande número de empresas de militares de segurança privada para realizar atividades de apoio ao exército e à polícia colombiana em teoria essas empresas dos Estados Unidos não deveriam participar das hostilidades na Colômbia porque é um outro país não deveria porque o Congresso dos Estados Unidos proibiu todas as atividades que envolvam participações diretas no conflito armado de outro país na Colômbia apesar dessa proibição no entanto a empresa de segurança privada Military Professional Resources Sincorporated na Colômbia foi contratada para reestruturar as forças armadas A empresa participou de várias atividades incluindo a coordenação de inteligência militar e treinamento de militares e policiais colombianos em operações psicológicas Por fim o Departamento dos Estados Unidos contratou a Dine Corp para fumigar o cultivo ilegal mas também para realizar treinamento transporte aéreo manutenção de aeronaves reconhecimento operações de busca e salvamento derrubar aeronaves ou ações hostis tomadas por produtores ou traficantes de drogas Aqui coloquei para vocês alguns dados que eu e a Luciana Wittkowski a gente publicou em 2021 era um informe bem curto mas está lá no site do OPEU do Observatório de Política dos Estados Unidos que era na esteira do assassinato do presidente haitiano imediatamente a gente viu que tinham colombianos ali entre os assassinos e a gente tentou entender como assim como é que tem colombiano assassinando o presidente haitiano e daí a gente chegou até a Winsec que é a nova escola das Américas que a gente vai tratar na aula que vem e daí tecemos ali alguns comentários a partir de alguns dados inclusive usando trazendo esse eufemismo de mercenários agora para contractors então são contratantes e alguns dados que a gente traz nenhum outro país da América Latina recebeu dos Estados Unidos tanto financiamento e treinamento de seus militares quanto a Colômbia de 2000 quando o Plano Colômbia é lançado com o objetivo de erradicação do cultivo do tráfico de narcóticos até 2018 os Estados Unidos treinaram mais de 107 mil indivíduos das Forças Armadas de Segurança colombiana nenhum outro país latino-americano se aproxima desse número então vejam a quantidade de indivíduos muito bem treinados pelos Estados Unidos que a gente tem na Colômbia após 20 anos de extenso treinamento e financiamento militar a Colômbia tem Forças Armadas treinadas relativamente baratas em excesso faz o que agora com eles não por acaso antigos militares colombianos abandonaram as Forças Armadas e atuam como mercenários para empresas de segurança privada ou para outros países como é o caso do Iêmen Afeganistão Iraque Israel a exportação da segurança por parte de antigos militares colombianos é consequência do papel dos Estados Unidos e da extensiva militarização que caracterizou e justificou o Plano Colômbia isso tudo está lá no nosso informe entretanto se o intuito era o estabelecimento de um ambiente pacífico lembra que era para a Colômbia então pacificar organizar manter segura a América do Sul se o intuito era o estabelecimento de ambiente pacífico com base em forças de defesa e de segurança bem treinadas os resultados estão longe de se concretizarem nossa quem diria de acordo com o relatório produzido pela Fellowship of Reconciliation em 2014 os Estados Unidos treinaram armaram e equiparam as Forças Armadas colombianas a um custo de quase 7 bilhões entre 2000 e 2014 se o número de assassinatos de civis formalmente contabilizados de fato diminuiu no país o número de falsos positivos aumentou o que que são isso o que que é isso são assassinatos extrajudiciais mortes de civis mas que são caracterizados como guerrilheiros e que foram mortos em combate os falsos positivos aumentou com a mesma proporção então a partir do estudo desse dessa instituição de quase 6 mil execuções realizadas na Colômbia o relatório aponta uma correlação positiva entre unidades oficiais que receberam assistência e treinamento estadunidense e a ocorrência de assassinatos extrajudiciais isso vai fazer um elo muito importante para a nossa aula que vem tá treinamento e educação dos Estados Unidos no âmbito militar para as nossas forças de segurança e militares ou seja não é à toa isso né aqui coloquei que eu mesmo que a gente mesmo traduziu tá desse relatório uma análise estatística de 1821 dessas execuções onde as unidades responsáveis foram diretamente identificadas mostrou que as brigadas do exército que receberam um moderado nível de assistência estadunidense em comparação com o nível baixo foram 10 vezes mais associadas a execuções por brigadas nos dois anos depois da assistência correlações né bom é aqui coloquei pra vocês o treinamento pela Colômbia de militares e de policiais dos outros países da América Latina então agora a Colômbia é braço dos Estados Unidos pra treinar também não só os Estados Unidos agora precisa ele ficar treinando a partir das suas escolas de treinamento ou de programas bilaterais a partir do Comando Sul agora a gente tem um aliado a Colômbia fazendo esse papel também pra gente eu coloquei aqui pra vocês alguns países México Guatemala Honduras enfim o México é o que mais passou por lá sendo treinado terceirização da segurança através de empresas e mercenários de outros países mão de obra barata e risco político para os Estados Unidos menor porque agora eu tenho poucos soldados estadunidenses morrendo se acontece algum problema de tortura de assassinato assassinato extrajudicial enfim não foram os Estados Unidos não foi o governo dos Estados Unidos não foi os militares estadunidenses foi uma empresa então a culpa é dessa empresa não é nossa responsabilidade privatizada e pulverizada tá é o chamado light footprint é aquela marca do pé ali que é leve mal consegue ver não é nossa aqui coloquei pra vocês também algumas citações da Tickner em 2014 onde ela diz a Colômbia com o apoio dos Estados Unidos poderia fornecer a outros países cooperação e segurança com um custo econômico bastante reduzido e sem os custos políticos associados a uma presença militar ampliada dos Estados Unidos na América Latina de acordo com o general aposentado do exército entrevistado por Kaplan que ela traz aqui pra policiar o mundo você produz um produto e o solta o que emergiu da Colômbia foi exatamente isso um método de cooperação e segurança projetado não apenas pra melhorar a segurança interna do próprio país mas também aplicável a mudança dos objetivos de segurança dos Estados Unidos no hemisfério ocidental e em outros lugares aqui coloquei a relação uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo sobre empresas dos Estados Unidos que apoiam o plano Colômbia e aqui diz pra proteger seus investimentos e criar um ambiente mais propício pra futura exploração de suas reservas grandes companhias passaram a fazer um intenso lobby no Congresso por maior assistência militar a Colômbia entre 1995 e 2000 imediatamente anterior ao estabelecimento do plano lá estavam elas trabalhando empresas desembolsaram ao menos 92 milhões de dólares nesse lobby nesse período essas companhias seus funcionários gastaram mais 18 milhões de dólares em doações eleitorais federais e esses congressistas vão lá reproduzir os interesses dessas empresas por óbvio lobby no Congresso dos Estados Unidos pro plano Colômbia aqui coloquei algumas dessas empresas que são citadas inclusive nesse artigo do Rafael Vila e outros onde eles dizem isso explica a manipulação política de senadores como aconteceu no estado de Connecticut sede de uma dessas empresas da United Technologies cuja filial Sir Kotz que fabrica os helicópteros de artilharia utilizados pela Força Aérea colombiana o mesmo ocorreu com senadores texanos do Texas que favoreceram a empresa Textrom fabricante dos helicópteros Rio outro conhecido do meio colombiano a Lockheed Martin outra empresa especializada no fornecimento de equipamentos de monitoramento aéreo via satélite para identificação de áreas de cultivo de folha de coca assim como a Dinecorp e a Military Processional Resources todas receberam apoio da bancada do estado da Virgínia resultados fumigação e a questão das Farx a Dinecorp a Brenda sabe melhor que eu fez uso de uma substância chamada glifossato com a gente tem conhecimento dos danos ao meio ambiente mas também a saúde dos habitantes que ali moram que receberam essa fumigação e também das populações com economia local porque agora o uso dessa substância para supostamente erradicação de coca e combate às drogas usado por essas empresas de segurança privada acarretou perdas econômicas de famílias inteiras que eram baseadas por exemplo no cultivo de determinada cultura ali de determinada o café orgânico por exemplo que eu não posso fazer em larga escala que é às vezes tocado por uma duas famílias ali e é aquilo ali que dá a subsistência para essa família com essa fumigação bom isso tudo tem prejuízos né e a própria economia então dessas famílias que se dedicavam a isso é é corrompida né o fato que de que 80% do pacote de ajuda dos Estados Unidos está indo para a política e forças armadas colombianas deixam ali acho que a polícia desculpa deixam claro que o plano Colômbia é um plano de guerra não de paz os 20% de ajuda que estão sendo direcionados a problemas socioeconômicos é realmente uma fachada e não propõe qualquer mudança sistêmica que aborda seriamente os problemas econômicos da Colômbia ou que ameaça o status da elite política e econômica do país isso tudo é de um informe do Informational Network of the Americas está claro que os componentes militares e econômicos do plano não vão beneficiar a maioria dos colombianos mas esse não é o objetivo nunca foi como a gente já deve saber agora ao fim das nossas aulas desde o início da metade do ano passado a intenção do plano Colômbia é eliminar as Farc para preservar o status quo político econômico que tem servido a elite colombiana e os interesses comerciais estrangeiros tão lucrativos ao longo da história colombiana como substituto do plano resume é um plano para paz prosperidade fortalecimento do estado isso se traduz em paz para elite política e econômica prosperidade para elite política e econômica e fortalecimento do estado que por acaso é controlado pela elite política e econômica por fim aqui coloquei para vocês uma fala do Dick Cheney o vice-presidente do Bush 16 de setembro de 2001 cinco dias depois do 11 de setembro onde ele diz também temos que trabalhar no entanto numa espécie de lado sombrio se quisermos ter sucesso esse é um mundo em que essas pessoas operam e assim será vital para os Estados Unidos usar qualquer meio a nossa disposição basicamente para atingir nosso objetivo e por fim isso é o que eles chamam de democracia dúvidas pessoal comentários e aí o que eles nessa lógica de privatização todos os anos todos os níveis essa relação eu acho que conversa muito contigo já né sobre essa relação no liberalismo e a privatização da guerra relação isso valendo para os Estados Unidos se ali do Rio de Janeiro a gente tem esse caminho do final da Guerra Fria aquela relação em estado mínimo em termos de bem de estar social no âmbito doméstico mas no âmbito internacional gasto a gente vê uma lógica distinta pelo menos da minha percepção assim a gente percebe isso em relação cípio né de essa questão de uma atuação mais indireta mas em aspectos que a gente percebia de forma mais clara mais nítida em relação a alguns temas né anteriormente acho que a relação a guerra é muito mais contemporânea assim essa relação o que eu acho interessante a gente ter um aula como a gente tem hoje é mostrar o lado que não está na parte de cima da moeda sabe que é a parte do financiamento o golpe político tudo que trazem essas empresas atuarem dessa forma livre e desempregada como nós falamos e como elas vão se modelando né no caso da Locate não lembro como foi extensa Martin acho que era é ela é uma das fundadoras da Orange Corporation ela estava vinculada lá quando a Orange Corporation surge após a segunda guerra mundial e a relação direta com o departamento de segurança dos Estados Unidos e aí depois a Orange Corporation rompe com o departamento de defesa não queria se vincular diretamente a isso e essa empresa ela também as empresas também vão se adaptando dependendo do contexto visando sempre para o outro inclusive eles estão juntos na questão da bolsa de valores é aquela de apostar e receber é a forte geratória eles estão ganhando apostando e ganhando com a bolsa de valores toda a gente ganham dinheiro do Estado né de financiamento né e acabam ganhando também então nessa roda a situação que tu trouxe também sobre a questão da opção é é claro temos demanda a instabilidade eles estão lá e o interlocente também da guerra do terror e da guerra das drogas é que não é só aquela guerra é intervenção qualquer movimentação hoje já é alguma desculpa algum espaço para essas empresas atuarem claro assim é ótimo porque a guerra das drogas assim é infinita né é perpétua a guerra do terror também então eu posso fazer com qual país eu estiver me sentindo ameaçado ou estiver intervenindo inclusive uma coisa que eu acho importante até falar da última análise que a gente teve uma meia ambiente ela falou da questão da segurança ao meio ambiente né que também pode ser um caminho dessas empresas atuarem levando tipo é esse estado X não está seguindo e está botando o meu país em perigo vamos levar para fazer uma modificação uma questão estrutural para melhorar o meio ambiente claro pode ser uma desculpa futura para a atuação das empresas também claro não é improvável né esse mecanismo né da privatização da segurança é usado principalmente para não estar dentro do conhecimento da população então não acontece o que aconteceu no meio ambiente da população os cidadãos estadunidenses foram fortemente contra porque estavam morrendo seus filhos né é isso mas como não acontece mais isso como são pessoas que ninguém se importa que ninguém conhece que ninguém não tem mas como ficar contra de algo que eu não sei que está acontecendo é dificilmente uma contestação de parte da sociedade civil dos Estados Unidos não são isso não ficam sabendo né a representação da Colômbia dentro desse jogo é impressionante e a construção como disse na histórica a Colômbia no braço dos Estados Unidos eles conseguem fazer isso totalmente de forma indireta desvinculada de treinamento é impressionante inclusive inclusive a Colômbia está treinando os próximos soldados combatentes de outros países da América Latina é enquanto mostrou o gráfico a primeira coisa que eu pensei foi a Colômbia está treinando para que os Estados Unidos não precisem esses provavelmente vão ser os contratados dessas empresas para atuar em outros locais bom então acho que a gente pode encerrar lembrando que semana que vem então a gente vai ter Escola das Américas o INSEC Comando Sul toda a educação militar e o caso prático da Argentina que vai ser uma aula bem longa porque a gente vai ter bastante coisa para falar mas que eu acho que vai ser bem interessante para a gente ver onde é que essa educação é refletida praticamente a gente não fica só no âmbito das ideias não ela tem aplicação prática e teve aplicação prática no caso da ditadura argentina e dos voos da morte então vai ser uma aula pesada mas é necessário eu acho tá então tá gente obrigada